Mia, vá em frente! Nós consertamos! Agora, vamos tirar fotos! Eu quero tirar fotos! Eu preciso de ajuda! Tira uma foto! Estou ocupada, estou ocupada! Depois, depois, estou trabalhando! Oi! Ah, Tim, tira uma foto! Não, não, Mia! Mais tarde, ok? Vou fazer isso sozinha! Hã? O que aconteceu? Hum... Ela veio com alguma coisa de novo! Ai, ok! Ai, ela é tão criativa! Legal! Foto! Foto! Aham! Está pronto! Mais uma vez! Não ficou bom! Não ficou bom! Mais uma vez! Essa também nos serviu! Não vai dar certo! Está quebrado! Mia, o que aconteceu? Você quebrou! Papai! Ah! Está quebrado! Ai, 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 ai! Vamos tentar consertar isso! Aham! Aham! Eu sei o que fazer! Isso vai nos ajudar Não, isso não funcionou Ah, isso sempre ajuda Não, 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 não Sim, vamos tentar Ai, ok Eu consertei, agora está funcionando Sim, sim, eu acho que isso funcionou Mia, vai em frente, nós consertamos Agora vamos tirar fotos Aham Sorria, sorria Mia, agora experimente um desses Hã? Já está funcionando Boa!